E aí, maninho, beleza? Dá uma olhada, ó, tô com essa máquina aqui, ó Camarada meu, eu achei pra ele, ele foi lá buscar, tá? Então eu vou tirar o tubo, a máscara, tem um outro tubo aqui De, de, tudo de 20, tá? Tá aqui o tubo, ó Tem uma fonte aqui também, ó Tudo isso aqui vai sair fora Ó, tem esse monitor também que o cara mandou junto, ó Fizeram uma gambiarra aqui, mas falaram que ele tá, falou que ele tá funcionando Começando os trabalhos Fazer uma ligação simples aqui Aí, ó Lá tava em cima da mesa, mostrou isso aqui Eu falei, ó, beleza, né? Aí, na hora de montar aqui, véi Ó Não tem nem como organizar os fios daqui e os daqui, ó Ó como é curto os bagulhos Ó, dá uma olhada Curto demais Aí você vem com o fio daqui, o fio não chega aqui Você tem que colocar a plaquinha aqui, apertado E os fios tudo embolosado, que nem aqui, ó Não dá pra organizar os fios, cara Não tem jeito Eu vou dar uma reclamada lá Eu vou falar, meu, vocês Tem que fazer uns fiozinhos mais compridos aí Pelo menos o dobro do tamanho Nem que cobrar mais caro, né? Isso não é foda Aí, ó Aí, ó Os tubos tão aí, ó E a máquina tá aqui, ó Coloquei até o LCD ali pra testar Aí, véi Eu tô aqui em casa, aqui, ó Que é a minha sala Ó o que que tem Tem minha máquina ali, ó Que é a única que eu tenho agora Tem essa daqui, ó Que eu tô restaurando, ó Pra um cliente, pra um amigo Aí, ó Isso aqui logo, logo Vai tá funcionando de boa Aí, maninho Aí, ó Tá pronto o suporte, ó Fiz com essa madeira lateral aqui, ó Pra abraçar ele aqui, ó As lixas que eu uso, ó Vai vendo, ó Isso aqui é lixa de verdade, mano E aí, ó Certo Certo Aí, maninho Ativa aqui, ó E os trampos tão andando Aí, maninho Já meti tinta aqui, ó Certo? Aí, ó Só falta o vidro da frente aqui Agora e o restante E aqui a parte pior já foi Aí, meu véi Como tá ficando, ó Agora só falta o vidro Vou pintar a borda do vidro também Aí vai ficar top Aí, ó Ó, Wanda Aqui, ó Aquele esquema lá Ó, finurinha daqui Que os caras colocaram Ó, que bosta, velho Ó Foi cortado aqui, ó Essa parte foi cortada aqui Por isso que ficou menor Vou ver se eu pego um compensado E vou trocar isso daqui, cara Isso aqui tá muito nojento, velho Olha que porcaria, mano Deus me livre Coisa, Wanda, ó Dá uma olhada, ó Pega no botão aqui, ó Tá vendo? O painel não desce todo, ó Porque pega no botão E ó, do outro lado, ó Ó Pega no controle, ó Ó, os farelinhos de cupim caindo aqui, ó Olha, não tá nem alinhado Isso aqui em vez de tá reto aqui assim, ó Não, tá Cortado de lado, cara Então, Wanda, o painel Ele é da máquina original Só que que acontece Ele vinha até aqui Aí eles cortaram Dá uma olhada aqui, ó Como que tá o corte, ó Tudo mal feito, ó Ó, tá vendo? Aqui ainda cortaram melhorzinho, ó Entendeu? Então o painel Ele vinha até aqui, assim, ó Manja? Então Foi feito esse corte aqui Mas Pelo que eu tô vendo O acabamentinho aqui Tá tudo bem feitinho Por dentro Então é original Mas só cortar desse lado E cortar do outro Aí, vai fazendo antes e depois, ó Aí, Wanda Os parafusos Enferrujados Ó Olha o que eu tô fazendo, ó Coloquei tudo novinho, ó Sem ser parafuso Com fenda Liso Igual da minha Agora Esse ferro aqui Que segura a marquee, ó Tá bem zoado, ó Tá vendo? O outro também De cima Tá zoado Vou lixar tudo Vou pintar bonitinho Deixar novinho Aí, maninho Preto brilhante, ó Lixei tudo Lixei na água Que é metal, né? Aí, maninho Fazendo a restauração Das partes de metal Da máquina Onde seguro o vidro, ó A marquee Aí, ó Fica top Então, cara Esse esquema Que eu fiz aqui Tá vendo? Fica melhor Do que esse aqui Original Agora, pra saber Jogando The King Só jogando mesmo Pra saber, tá? Ó Vou mexer aqui, ó Aí, maninho É o seguinte, ó Aqui, ó Tava essa madeira aqui Molenga, né? Com prego E ela nem dá o tamanho, ó Tá vendo? Aí, eu coloquei essa aqui, ó Ficou justinha Certinha Aí, ó Acertei aqui, ó Agora não ficou buraco, ó Tá vendo? Só que essa de cima aqui A tinta ficou um pouquinho grossa Num canto aqui, ó E eu vou refazer O de baixo aqui ficou perfeito Altym Aí Vandão, dá uma olhada aqui Por dentro da máquina Olha aqui na mão Certinho, hein, cara E aquele blindado ainda Aí Vandão Como ficou Os parafusinhos tudo novinho Essa madeira aqui eu coloquei Porque tinha aqui um Um MDF aqui que nem completava Vinha até aqui só Aí Vandão Esse amplificadorzinho aqui, ó Que eu vou usar na máquina Que eu usei na minha outra máquina também, né Na branca Aí, ó Potenciômetro aqui já era E aí Vandão, beleza? Ó Vou fazer a pintura aqui, ó Onde tá empapelado e onde não vai a tinta Certo? Vai fazer as bordas E esse filete aqui Faço em azul Igual da máquina Ou preto Qual que você acha? Aí Vandão Fiz a pintura aqui, ó Ficou perfeita, cara Perfeito, perfeito, perfeito Top Lixei com lixa d'água Ficou lisinho O lindo bagulho, velho Olha a pintura aí Do vidro aí, ó Metinha azul mesmo, cara Vamos ver como vai ficar agora Agora tem que refletir Fazer o painel, galera Cortaram aqui Fizeram cagada Aí, ó A cagada que fizeram Dá uma olhada Tem que fazer novinho agora Outra coisa também, cara É aqui, ó Tá vendo? Aparecendo a madeira lá Por dentro, lá, ó Vou pintar de preto também A madeira E aqui tem um vazado Aqui, ó Dá pra ver lá dentro, né Vou tampar também A maquininha tá saindo aos poucos Hoje eu dei uma caprichada legal A maquininha tá saindo aos poucos 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 Obrigado. 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 Olha. Deixei brilhando o bagulho. As conversas são os vizinhos aqui do lado. Aí ó. Passa perto, mas não é o original né. Não é igual. Tá vendo ó. Um pouquinho mais claro. Mas é melhor que preto né. Bom dia irmão. Só alegria. Beleza. Aqui ó. Três botões. Novinhos aqui. Tá. Tudo novo. Mais esse aqui ó. Que vai. Atrás da máquina tá. As micros. Beleza. É isso aí maninho. Ó. O botão que eu fiz aqui ó. Ele fica embutido ó. Fica lá dentro ó. Esse botão de emergência. Power de emergência. Muito bem. A hora que você vira. Fica brilhante aqui. Então. Essa parte aqui toda. Vai ser preto. Pintado de preto. Inclusive aqui. Vai ficar. Muito louco essa máquina. Ó. Tarciso. Aqui ó. Na beirada do painel. Eu coloquei uma borracha. Tá. Adesiva. Tá. E aqui no. No apoio da tela também ó. Do vidro né. Troquei o fio todo aqui tá. Do coin. Ficou zerado tá. Coloquei o botão. Pra você poder jogar o fantastic. Isso pendurado aqui é USB auxiliar tá. Eu vou ver se eu fico em algum lugar aí. Aí Tarciso. É isso aqui que demora cara. Secar. Secar isso é uma eternidade. Aí ó. Dá uma olhada aí ó. Aí galera. Esse controle aqui todo mundo já conhece. Com essas micro desse jeito. Com essa metalzinha aí. Pra acionar né. Eu peguei esse controle e fiz isso. Modifiquei completamente. Eu vou girar ó. O controle ó. Ver que gira em falso. Não aperta as micros. Mas pra jogar cara. Uma maravilha viu. Falar pra vocês. Tchau. 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 Tchau.